Olá, espero que estejam bem. Eu sou Tassila Siqueira e sou professora responsável pelos componentes de pesquisa orientada do curso de especialização em gestão social e políticas públicas do patrimônio cultural na modalidade educação à distância. O componente de pesquisa orientada está dividido em duas partes, pesquisa orientada 1 e pesquisa orientada 2. Retomamos este componente dando início à sua segunda parte, que é a pesquisa orientada 2. Estando intrinsecamente interligados, os dois componentes de pesquisa orientada visam debater os caminhos do fazer pesquisa, à medida que subsidiam a elaboração do projeto de pesquisa e provocam cada discente a trabalhar na sua pesquisa, abrindo caminhos para a construção do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Retomamos aqui, portanto, o caminho percorrido na construção do projeto de pesquisa, já iniciado em pesquisa orientada 1, e aprimoramos, analisando os dados já coletados nos percursos cursos de execução da pesquisa propriamente dita, para então iniciarmos os apontes de construção do trabalho de conclusão de curso, tendo este como consequência da pesquisa realizada. Partiremos do material já produzido no componente pesquisa orientada 1 e aprimorado à medida que cada novo componente foi vislumbrado ao longo do curso, para então alçar voos maiores no âmbito da pesquisa. Trabalharemos em uma construção dialógica, na qual analisaremos os passos dados até aqui, na compreensão de que cada um deles leva ao passo seguinte, compondo a construção do caminho a ser percorrido até a apresentação final do trabalho de conclusão de curso, que já aparece no nosso horizonte. Este componente tem uma carga horária de 15 horas, distribuídas em 4 semanas. O objetivo maior de ambos os componentes de pesquisa orientada é provocar reflexão sobre fazer pesquisa, instrumentalizar cada decente neste âmbito, de modo a subsidiar a construção do trabalho de conclusão de curso que, por sua vez, terá o auxílio individualizado de professores orientadores e professoras orientadoras. Assim, é necessário que compreendam que a pesquisa é um processo, iniciado neste curso com o componente Pesquisa Orientada 1, tendo sua sequência aqui, no componente Pesquisa Orientada 2, ambos preparando cada pesquisadora e cada pesquisador para a construção dos trabalhos de conclusão de curso. Teremos, no âmbito deste componente de Pesquisa 2, três momentos que se retroalimentam e que dão continuidade ao trabalho que já realizamos no componente Pesquisa 1. No primeiro momento, vamos refletir sobre o tema e o caminhar da pesquisa. Vamos tratar das escolhas e dos avanços na busca de informações referentes à pesquisa, desde o componente Pesquisa Orientada 1 até o presente momento. Para isso, cada uma e cada um deverá fazer reflexões a partir das seguintes questões. Qual o tema, fenômeno, objeto da minha pesquisa? Qual será o formato do meu trabalho de conclusão de curso? Onde eu, sujeito da pesquisa, estava no âmbito da minha pesquisa ao findar o componente de Pesquisa 1 e onde eu estou agora? Um segundo momento vai tratar da estrutura da pesquisa. Aqui, cada decente já deverá refletir sobre como irá estruturar o seu trabalho de conclusão de curso e construir um sumário expandido e explicativo para ele. Essa estrutura é o elemento orientador de como será constituído o trabalho final. No terceiro momento, a partir do projeto de pesquisa esboçado no componente Pesquisa Orientada 1, das respostas da atividade 1 deste componente e da estrutura elaborada na atividade 2 deste componente, cada decente deverá elaborar o material que compõe os primeiros escritos do trabalho de conclusão de curso, moldando, assim, os primeiros passos do texto do TCC. Deste modo, cada decente deverá afindar este componente com as primeiras páginas do seu TCC já escritas para ser apreciada e acompanhada pelo seu orientador ou orientadora e, assim, seguir na escrita do seu trabalho de conclusão de curso. Importante salientar que os momentos descritos são complementares e estão interrelacionados e a cada um deles caberá uma atividade pontuada. Deste modo, este componente possui três atividades pontuadas, sendo a terceira delas o trabalho final. Todas as atividades deverão ser feitas individualmente e em formato virtual e servem como alicerce, e primeiros passos da formatação do TCC. Além desta videoaula de apresentação do componente, teremos mais duas outras videoaulas que buscarão estimular a estruturação e o início das escritas de cada trabalho de conclusão de curso. Amarrando todo esse percurso, teremos um encontro síncrono, no qual falaremos sobre os encaminhamentos dos trabalhos de pesquisa para os trabalhos de conclusão de curso, que, por sua vez, terão uma dinâmica um pouco diferente, visto que no componente TCC, cada trabalho terá orientação individualizada, a cargo de professor orientador ou professora orientadora específicos. Eu espero que esta videoaula tenha motivado ainda mais o interesse de vocês pela pesquisa e, mais ainda, pelas próprias pesquisas que já estão sendo desenvolvidas. A ideia principal aqui é que cada edicente construa os seus primeiros esboços do trabalho de conclusão de curso para que sejam, então, acompanhados individualmente por seus orientadores e suas orientadoras até a apresentação final. Os caminhos já estão abertos e eu desejo a todas as pessoas partícipes deste processo uma excelente jornada. Faltam poucos passos nesse nosso caminhar e eu não tenho dúvidas que emergirão deste processo contribuições importantes no âmbito da gestão social e do fortalecimento das políticas públicas do patrimônio cultural. Sigamos firmes. Avante! Acesse o nosso canal!